Introdução ao localismo. Como alcançar uma sociedade libertária? Autor Vinícius Bott. Achei necessária uma breve explanação teórica do localismo, visto que alguns libertários já se identificaram com a posição devido a breves comentários, mas não possuem conteúdo que possam se apoiar para criticar ou mesmo se identificar com as propostas e se firmar como localista. O localismo será melhor explanado que está sendo escrito por mim, entre parênteses, Bott, Feuer, Randall e Paulo Garcia, sem previsões da data de conclusão. No entanto, o objetivo desse artigo é justamente suprir essa ausência de conteúdo. É de suma importância compreender que o localismo não é de forma alguma uma ideia que venha a substituir o libertarianismo, mas uma estrutura referencial para guiar as ações alinhadas com a ética libertária dentro de uma via pela qual o objetivo, uma sociedade libertária, possa ser alcançado. O localismo terá como base a localiologia, ciência que estuda o localis, da mesma forma que Mises utiliza a praxeologia como base do estudo da catalaxe. Não apresentarei aqui as bases epistemológicas do localismo, a fim de manter a uma breve e didática explanação. Essas bases serão tratadas com cautela no livro. A localiologia. Decidi usar o termo localis ao invés do termo usado anteriormente, local, para que não haja a confusão de, eventualmente, atribuir a essa palavra qualquer conceito de local geográfico, barra físico. Denomino localis a estrutura transcendental da interação humana, um modelo mental de juízo do indivíduo pelo qual trata da nossa compreensão da realidade, interação social e cultura. Somente indivíduos possuem localis. O localis pode ser mais conectado, ou seja, possuindo mais interações e percepções. Ou pode ser mais atomizado, possuindo menos interações e percepções. É importante elucidar que toda interação de outro indivíduo no localis é indireta e dependente do receptor. Exemplo, Tiago sabe que João não gosta dele por ter o tratado de maneira desrespeitosa no passado e, por meio das suas ações, principalmente a maneira que ele o trata, Tiago tenta mudar a estrutura de juízos que João tem dele. Note que, claramente, a mudança das ações de Tiago é o primeiro passo para a mudança de como João o percebe, mas a alteração desses juízos só será possível por parte do receptor, entre parênteses, João. Nota-se que João não pode conhecer como Tiago é em si. Apenas o conhece pelas interações que tem com ele que podem ser divididas em ativas ou passivas. Ativas são aquelas interações que um indivíduo interage diretamente com o outro, e passivas são aquelas interações que um indivíduo apenas observa as ações e comportamentos do outro, sendo uma interação indireta. Disso, podemos concluir que a estrutura particular de cada localis é incognicível, podendo ser induzida no localis do observador, enquanto a estrutura particular própria é tácita. Nota 1. De forma que é impossível descrever todos os juízos que possuímos sobre a realidade e nossas interações sociais. Esse aglomerado de juízos podem ser mais convergentes ou divergentes com a real natureza das coisas, não necessariamente sendo verdadeiros, mas fundamenta o que seria verossímil e venha se expressar de maneira tácita durante uma interação, guiando a maneira com que vamos agir baseado em interações passadas que formaram conhecimentos tácitos sobre certo tipo de pessoa, grupo ou costume. O localismo. O localismo é uma metodologia para a análise de relações sociais partindo do indivíduo, buscando alinhar as condutas dos libertários para a formação de uma sociedade libertária, em virtude de tal sociedade ser provavelmente a primeira expressão real de uma civilização humana, na qual a iniciação de violência institucionalizada a inocentes não é tolerada culturalmente, sendo esta a exibição moderna da barbárie que nos assola. Para buscar a via correta para acabar com o Estado e com todo tipo de agressão institucionalizada, é necessário entender como estas agressões são toleradas e até vistas como necessárias por algumas pessoas. Como já escreveu Murray N. Rothbard, apesar do modus operandi do Estado ser a força, ele se perpetua através de propaganda ideológica, uma vez que a minoria exerce poder através da força. Para continuar espoliando a sociedade em questão, eles precisam de legitimação para eternizar seu poder, assim oferecer um nicho seguro a intelectuais que em troca dessa situação de conforto econômico e visibilidade fazem propaganda ideológica dos governantes, assim estabelecendo um conluio e se mantendo no poder. O localismo ataca justamente essa arma do Estado, que é sua capacidade de ofuscar sua real natureza, revolucionando culturalmente uma sociedade e evitando a pseudo-legitimação do vínculo hegemônico estabelecido pelo Estado de forma que a mudança venha a ser compatível com a sociedade em que ela se instala. Somente pelo motor cultural que as mudanças institucionais podem ser alcançadas. A situação atual é que há demanda para arcabouços institucionais que supram as demandas da população, porém, por terem ideias que respaldem o estatismo, essas demandas são direcionadas para o meio político, como modo para resolvê-los, ou quando esporadicamente a demanda por vínculos contratuais surge, os ofertantes são impedidos por outros que utilizam desta estrutura expoliativas para impedi-los de ofertar a solução. Qualquer foco político acaba reformando o arranjo estatal para melhor ser despercebido como o amplificador do problema, assim, adquirindo maior respaldo ideológico por este mesmo motivo. O ponto central do localismo é entender que a cultura não é algo que possa ser moldado da mesma forma que um oleiro que molda a argila, como preconiza a vertente justificacionista em relação ao conhecimento. Tampouco seríamos ingênuos a ponto de defender uma posição que corrobore com o construtivismo, crendo dogmaticamente na capacidade da mente humana de criar um sistema cultural por um planejamento central. A cultura emerge das nossas interações sociais, ao passo que também emergem normas tácitas culturais, advinda dos juízos feitos de interações passadas. Tendo em vista que a cultura só pode ser mudada pelas nossas interações sociais, chegamos ao ponto que irei explorar a ação do libertário e a impressão que ele causa nas pessoas. Denomino normas tácitas culturais as regras de condutas que não são expressas objetivamente com uma norma legal, na medida em que são tácitas, não havendo punição a quem quebrá-las, e que variam de cultura para cultura na medida em que são culturais. As pessoas que seguem essas normas tácitas, quando interagem com outras pessoas que sigam, são mais bem aceitas e respeitadas do que as que não seguem. Tome como exemplo um sujeito libertário que não toma banho, coma com as mãos e regularmente passa as mãos nos órgãos íntimos do corpo em público. Ora, certamente ele não será punido legalmente, mas suas ações em desacordo com as normas morais daquela cultura certamente afetará suas interações sociais e a forma que as pessoas o enxergam. Todos os seus ideais, mesmo não possuindo relação direta com seus costumes, são atrelados a ele. Se, por um acaso, uma pessoa interagiu com vários libertários e os mais destacados agiram como sujeito supracitado, os juízos dessa pessoa sobre o libertarianismo poderá estar vinculado a essas indiosicrasia e pode causar um certo bloqueio para com a ideia, mesmo que tal juízo não seja convergente com a realidade do que é o libertarianismo de modo geral. É evidente que meu foco aqui não é lecionar etiqueta e bons modos, mas essa analogia é de suma importância para o entendimento de que libertários apresentam-se em suas relações interpessoais de forma que venham a vincular valores positivos à ideia de modo que essa venha a ser atrativa aos observadores, localismo e política. A forma que um libertário defende seus princípios e também a forma como age e transmite informações, por isso, ao defender um posicionamento no âmbito político, é necessário dar ênfase ao nosso posicionamento basilar, que é a ética. Criticar o Estado e suas burocracias, dando a entender que é necessário melhorá-lo, ao invés de extingui-lo, bem como todo o seu aparato coercitivo, não é só um evidente caso de ativismo inútil, nota 2. Como também é contraproducente. Ora, um libertário protestar contra uma reforma das estruturas do Estado não só demonstra complacência com a ideia de um monopólio da justiça, como transmite a ideia de que há um Estado ideal para eles, mesmo que essa não seja o objetivo do agente. Haja vista que nesse cenário não há diminuição do imposto e também não há o fim de nenhuma agressão, já que pré-existente é necessária uma postura intransigente para com o aparato compulsório estatal, contra o fusionismo e o gradualismo, nota 3. Defino o gradualismo com a vertente libertária, que entende o meio político como a principal via contra o Estado. Denomino o fusionismo, a união de liberais e outros estatistas para alcançar pautas em comum no curto prazo, fecha a nota. A postura localista é vocal contra o fusionismo e o gradualismo, vertentes que possuem suas diferenças particulares, mas possuem o mesmo problema enraizado, o pragmatismo. Essas duas posições, em linhas gerais, são condensantes com as visões distorcidas de defesa da propriedade privada, alegando que o objetivo de um panorama político menos estatizado é o suficiente para nos unirmos com liberais e outros defensores da liberdade, entre aspas, desvencilhando-se dos princípios libertários. A alta preferência temporal em relação aos resultados a curto prazo culmina em um desmoronamento da única posição que pode nos livrar, de fato, das garras estatais, o libertarianismo. Esse erro estratégico crácio oferece uma alternativa mais palatável e menos radical ao público, desviando-se do foco que deveria ser a disrupção da janela de Overton, voltada para o estatismo, defendida pelo meio mainstream acadêmico e intelectual, que tanto negligencia as intervenções binárias citadas por Murr e Rothbard na parte final de seu Magnus Opus, Man, Economy and State, Governo e Mercado. Olhai a nota 4. No longo prazo, considerando o cenário hipotético susodito, ao chegar em uma considerável diminuição do Estado, os liberais, que anteriormente seriam companheiros de batalha, passam a ser nossos maiores inimigos com a defesa ferrenha da necessidade de um monopólio coercitivo da força e dos serviços legais. Com isso, as ideias anti-estatistas que deveriam estar em voga seriam sufocadas pela legitimação anterior que foi dada aos movimentos menos estatistas. O problema com o purismo. O purismo, de maneira geral, é a vertente do libertarianismo que defende e aplica a ética sem nenhum tipo de concessão. Por ter essa definição, o purismo reconhece o meio político como totalmente antiético, até mesmo o voto em político para a defesa das agressões políticas em ascensão. Analisando com maior cuidado pela definição de purista e a definição de libertário, é perceptível que denominar-se libertário purista não passa de um leonasmo. O libertário é aquele que defende a ética de propriedade privada, não pela sua utilidade, mas por ser a única ética correta, justa e válida, e universalmente aplicável. Sendo assim, o purista, mesmo que inadvertidamente não está, entre aspas, saindo do lugar, verifique a nota 5. O purismo acerta em perceber que os posicionamentos gradualistas e fusionistas devem ser reprovados, mas falha em não apresentar nenhuma solução para conseguirmos nos livrar da égide estatal. Alguns puristas falam que, com o avanço da tecnologia, teremos poder o suficiente para nos livrarmos do Estado, mas, já adianto, não há bala de prata contra esse monopólio ilegítimo. Da mesma forma que as pessoas usam a tecnologia para se defender do Estado, o próprio Estado pode utilizar de tecnologias para atacar a população. A nossa principal defesa é direcionar a demanda das pessoas, por meio de nossas ações, para instituições que usem todo tipo de recurso, em virtude de relações contratuais barra harmônicas. Fim do artigo. Lá na descrição vai estar o link do artigo para você ir lá ver as notas e dar uma conferida na Gazeta Libertária. Tem mais conteúdo por lá. Abraço. Ah, não se esqueça de apoiar o canal, seja por criptomoedas, apoia-se ou outros métodos. Tudo aí na descrição. Abraço e tchau.